E bom zabe, me chamo o Jorge e eu resolvi estar entrando em outro patamar no PVP do Block Street. Basicamente eu fui convidado pra estar entrando em uma Krill, mas pra isso eu vou precisar ganhar de alguns players da Krill, que não são players muito OP. E nesse vídeo basicamente a gente vai estar treinando com o meu combo mais OP que eu conheço. E lógico que a gente vai pegar algumas coisinhas aqui nesse vídeo aí. Então já prepara a pipoquinha, se inscreve aí, deixa o like e compartilha com o amigo porque vai ser bem legal. Antes de treinar o PVP, eu tenho uma dica pra vocês. A Catword é um servidor no Discord, onde vocês podem estar comprando Game Pass, fruta permanente e até mesmo Robux bem barato. Fora que lá também é uma comunidade, e vocês podem estar pedindo ajuda pra levar aquele Leviathan de F. Aí nessa semana eles vão estar sorteando uma Buda permanente, então não perca essa oportunidade. Então caso vocês queiram, vão no comentário fixado. E aí rapaziada, vocês acham que eu vou conseguir estar entrando nessa Grill Top View? Provavelmente não, mas eu irei tentar pelo menos, né? Mas ó, basicamente é o seguinte, eu coloquei aqui 3 mil Robux, tá? O Jojo tá pobre, então não tem como eu colocar muito, porque a gente vai estar comprando esses pegaminhos aqui. Porque eu quero muito pegar algum encantamento bom nessas espadas aqui. Nessa espada aqui no caso, que eu tô utilizando aqui no caso. É a TTK ou a Kina Sogita, tá? Eu preciso de um encantamento bom pra ela também, tá rapaziada? Mas eu vou focar aqui na True Triple Katana. Então, vamos lá. Eu tô com 3 mil Robux aqui. Inclusive, se vocês quiserem estar ajudando o Jojo, eu compro a roupinha do Jojo, rapaziada. Então vamos lá, vamos comprar 3 pegaminhos desse aqui. Beleza, compra concluída. E eu vou comprar outro também, tá rapaziada? Vamos comprar 2. Ou seja, a gente vai ter 6 pegaminhos. E vamos ver o que a gente consegue fazer com esses 6 pegaminhos, né? É bem pouco. Na verdade, eu acho que eu já tenho até 1. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu acho que eu já tenho 1 pegaminho. É, ó. Então, ou seja, a gente tá com 7 pegaminhos. Vamos tá utilizando e ver se a gente consegue aí tá pegando um encantamento da hora. Ou na TTK ou na Sogita, tá? Eu acho que a Sogita vai ser interessante também. Eu fiquei sabendo que tem uns encantamentos que são muito bons, tá? Então vamos lá, basicamente. Vamos subir aqui. Cadê? Vamos. Eu sei que os caras são muito OP. E eles têm uns encantamentos muito OP também. Nas espadas e também na Sogita, né? Ou seja... Ué, não é por aqui não? Meu Deus. Ou seja, eu preciso também ter algo OP. Mas isso não difere muita coisa, tá, rapaziada? Quer dizer, dá muita vantagem, mas não é lá essas coisas também, tá? Mas eu quero tá um pouquinho em vantagem também. Ou ficar, pelo menos, próximo do que eles têm. Mas bora lá. Eu preciso primeiro colocar aqui na Gun. Deixa eu ver. Eu acho que a Gun já tem. É, mas é bem paia, tá, rapaziada? Então vamos vir aqui. Vamos colocar um pergaminho mítico. E vamos ver se vem alguma coisa interessante. Eu espero que venha, tá? Vamos lá. Vamos abrir esse primeiro pergaminho mítico. Vamos ver. Meu Deus, cara. Ok, ok. Eu não entendi muito bem. Tem uns que tá reduzindo e outros que não tá. Beleza, a gente veio com Fortuna, que aumenta o dinheiro que dá para o NPC. Isso aqui é ruim, tá? Esse aqui, o segundo ali é o Perfurante. Ignora 12% dos buffs defensivos de item, frutas e raça. Hum, isso é interessante, tá? Aumenta o dano causado em NPC. O Vampiro, que o provável mito, né? O nome já diz. Deve ser pra gente roubar a vida do inimigo. Ou algo do tipo, não sei. Ganhar vida conforme a gente ataca. Deve ser algo assim. E esse aqui, eu não sei. Calma aí que eu vou traduzir. Tá, ok, ok. Eu traduzi aqui. Eu entendi. Basicamente, o tempo de recarga vai diminuir em 20%. O que é bom pra Solgita, tá? E o dano é reduzido em 15%. Como a gente não vai estar com dano em Solgita, eu acho que isso é bom, cara. Mas eu não sei se é o mais roubado. Beleza, vamos testar isso aqui por enquanto, tá? Vamos focar agora aqui na espada pra gente pegar algo interessante. Ó, como vocês podem ver, eu já tenho até uns da hora aqui, ó. Que é esse Master Piece. Mas eu acho que não é tão interessante assim, não. Então, vamos estar girando aqui um pergaminho mítico na TTK. Vamos lá. Tomara que venha algo da hora. Ah, não, cara. Não, não. Tá vindo coisa ruim, rapaziada. Meu Deus. Vem algo da hora. Ok. Eu vou tentar traduzir de novo, meu Deus. Tá, ok. Eu traduzi aqui. E basicamente, a mesma coisa que a gente pegamos lá na Solgita. Só que é o contrário, né? A gente vai ter mais 10% de dano. No caso, lá dá menos 15% de dano, né? Lá é pior um pouquinho. Só que aí, vai ter 20% a mais de cooldown, tá, rapaziada? Ou seja, é ruim. Tá, vamos girar outro aqui. Cara, eu preciso de algo bom, velho. Mas não tá vindo algo bom, rapaziada. Que isso, cara? Qual a chance de não vir algo bom pra mim? Pô, só porque eu sou pobre, rapaziada. O Block Street tá de sacanagem comigo. Tá, ok. Master Piece. Ô, 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 ok. Um Blessing, rapaziada. Tá, rapaziada. Pelo que eu traduzi aqui, esse encantamento aqui é muito ruim. A gente vai girar de novo, tá? Vamos girar aqui. Brincadeira, eu tô trolando vocês. Eu acho que a gente pegou um dos encantamentos mais raros, que é o Blessing de Fogo, rapaziada. Ou seja, ele dá 4, acho que é 4 segundos, parece, de dano de queimadura. Ou é algo assim, peraí. Queimadura, é, dano de queimadura, eu acho. Dano de fogo, algo assim do tipo. Calma aí, a gente, vamos no NPC aqui? Ô, eu nem testei, né, rapaziada? Nossa, era pra ter visto o dano dela antes, cara. Meu Deus, eu quero que vocês comentem aí qual era o dano dela antes. Mas vamos lá. Esse ataque aqui tá tirando 6k, 6k e 600. Só pegou meu NPC, né? 6k e 600 de dano. Isso é muito, será, rapaziada? Eu não sei. Vamos atacar com isso aqui agora, ó. E 6k e 400. Ok, ok. Tá um dano razoável, rapaziada. Tá muito bom. Vamos focar agora aqui na minha sugita. Vamos tentar pegar um Blessing na sugita. Não sei se vai ser bom. Se pegar, mano, 20%, rapaziada. De velocidade de cooldown é muito bom, cara. Olha isso. É muito mais rápido. E, tipo assim, normalmente a gente usa a sugita pra isso mesmo, né? A gente vai perto do inimigo e joga. E depois a gente espera voltar e continua o combo. Se bem que o combo que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou estar utilizando lá, não vai precisar da sugita, tá? Ou seja, a gente não vai estar utilizando tanto ela assim. Seria interessante um Blessing nela de fogo, ou de gelo, ou aquele lá que faz com que os inimigos não consigam atacar, né? Ou bloquear alguma passiva, algo do tipo assim. Mas esse encantamento já tá muito bom. Só que a gente consegue pegar um melhor, tá? Como a gente tem muito encantamento e a gente já pegou algo bom... Pô, meu Deus, larguei. A gente já pegou algo bom na TTK. Vamos focar aqui agora e tentar pegar algo bom aqui pra nossa sugita. Qualquer coisa, se sobrar alguma coisa, a gente deixa pro próximo vídeo tá encantando outra arma, tá? Eu quero até que vocês comentem aí qual arma seria interessante a gente tá aí... Qual espada, no caso, né? Meu Deus, tô bugado. Qual espada seria interessante a gente tá colocando esses pergaminhos, tá? Eu acho que sobrou o quê? Sobrou cinco pergaminhos? É, a gente deve estar com cinco pergaminhos. A gente não usou tanto assim, tá? Meu Deus, calma aí que eu já tô usando de novo nesse daqui. Eu nem olhei o Master Piece, né? Mas ele deve ser algo legal também, tá, rapaziada? Bom, esse Master Piece aqui também não é tão interessante assim, né? Até porque, tipo assim, ele vai dar 5% a mais de dano, tá, rapaziada? Só que ele vai tirar 8% de cooldown. Ou seja, tirar não. Ele vai me dar 8% a mais de cooldown, né? A gente vai ficar, como exemplo, se tiver 5, a gente vai aumentar mais um segundo que vai pra 6 segundos aí de cooldown. Mas, ok. Eu acho que é interessante aqui. Não vamos girar mais. Vamos colocar os pergaminhos que sobrou aqui em arma, então. Já que o outro tá com bem legal... Ah, não, sobrou só quatro pergaminhos no caso, rapaziada. Mas vamos tentar, tá? Vai que a gente consegue pegar um encantamento legal aí pra nossa gun. Eu preciso que venha algo legal, né? Pelo menos. Tá, perfurante de novo. Afiado. Vampírico. Ué, por que só vem coisa ruim, rapaziada? Qual a chance? Meu Deus, cara. Ok, esse aqui vai vir bom. Confie, hein? Confie. Nossa, pior que eu perdi aquele outro mau bom lá e... Não. Não. Talvez de novo aquele mesmo coisa... Pô, eu tô pensando em deixar isso aqui, rapaziada. Eu só tenho mais dois pergaminhos míticos. Ai, o que eu faço, cara? Eu vou tentar, vai. Vou tentar a sorte. Justo em sorte. Confia, confia. Nossa, veio de primeira um encantamento muito legal na nossa espada, mas pelo visto aqui a Sogita vai ficar sem encantamento bom, tá? Ahn... Afiado. E rage? Rage seria o quê? Tá, esse aqui, pelo que me parece, aumenta a velocidade de damage. Alguma coisa assim de dano, né? Mas, ok. Deixa eu ver aqui. Só tenho mais um, cara. Eu giro ou não giro? Vou girar, rapaziada. Confia que vai vir algo legal. Aquela ali não era tão legal assim, mas ok, né? Eu precisava de algo legal, cara. Mas não tá vindo algo legal. Por favor, agora tem que vir algo muito bom. Era o último que eu tinha também, né, rapaziada? Se não vier, a gente vai ter que ficar com isso daí. Forte Grip? Pô, isso aqui parece interessante. Eu não entendi muito bem. Eu traduzi esse negócio aqui, Forte Grip, e basicamente o dano é aumentado em 40% do seu status corpo a corpo. Que no caso é o status de melee, né? E 60% do seu status de arma. Eu não sei, tá mais dano? Eu não entendi muito bem não, rapaziada, esse encantamento aqui. Mas ok, como os encantamentos acabaram e pelo menos a gente conseguiu tá pegando aqui um encantamento muito raro na TTK, eu já tô muito feliz, rapaziada. Calma aí, deixa eu ver se faz alguma diferença aqui. É pra dar mais dano? Ok, 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 rapaziada. 3K sendo que eu não tô com... Mano, eu não tô com dano. Eu não tô com dano em espada, rapaziada. Que é isso? Calma aí. Vamos lá naquele NPC, que agora sim a gente vai ver se realmente faz alguma diferença, tá? Se eu não me engano, esse player... Esse player... Esse NPC daqui, o dano dele, rapaziada, o dano que a gente dá nele, no caso, ele é igual de um player, tá? No caso, ele tem a mesma defesa de um player. Quer dizer, ele não tem a mesma defesa de um player, mas eu sei mais ou menos quanto é que dá de dano aqui, tá, rapaziada? 30K de dano aqui é como se tivesse dano 14K de dano em um player, ou seja, é tudo pela metade. Vamos ver então se faz alguma diferença aqui. Eu acho que é um encantamento muito bom, tá? Por conta que ele dá muito dano. Ó, se o cara ficar aqui, um exemplo, vai dar 2K de dano no inimigo, rapaziada. E esse daqui vai dar 1K de dano no inimigo. Ou seja, mesmo a gente sem estar com dano em sua guita, a gente vai dar bastante dano, rapaziada. Eu acho que eu tô com a build perfeita aqui pra nós estar enfrentando o players bom. Bom, mas vamos lá que agora eu preciso mostrar o combo pra vocês, rapaziada. É um combo? Cara, eu nem sei se vai pegar nesse NPC, mas basicamente é assim. Aí depois vocês vão pegar com esse daqui, calma, ele foi pra cima, rapaziada. Ó, em play depois vocês vão jogar com esse, aí vocês vão jogar pra baixo e segurar com esse daqui, ó. É, esse NPC vai ser complicado a gente treinar nele, tá? Mas basicamente a gente vai jogar com esse daqui e aí por último a gente vai jogar esse ataque da TTK pra baixo, tá? Eu vou deixar aqui na tela porque é um combo muito roubado, um dos melhores combos que eu já utilizei, rapaziada. E por isso que a gente vai estar utilizando ele aqui contra players. Bom, provavelmente eles vão estar usando a mesma coisa ou algo parecido, tá? Bom, mas de qualquer forma, agora vamos pro servidor público, vamos procurar uns players bonzinhos aí em servidor público, que eu acho bem difícil, né? Mas a gente vai estar tentando aí encontrar e aí a gente vai estar treinando. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês qual vai ser a crew que eu vou estar entrando, tá? Eu já quero que até que vocês comentem aí qual crew vocês acham que o Jojo vai estar entrando aí, ou tentando pelo menos, tá? Provavelmente eu vou perder. Eu vou explicar pra vocês porquê. Pronto, achamos nosso primeiro PVP. Ixi, que isso? Ô, louco, rapaziada. Já vamos ver quanto vai dar de dano. 1.100 de dano, tá? Nossa, rapaziada, é bem pouco. Pelo meus cálculos, a gente ia dar mais ou menos 2k de dano, não era? Ah, rapaziada. Poxa. Errei o combo, meu Deus do céu. Mais uma hora eu vou acertar, rapaziada. É um treinamento, tá? Na verdade, eu já treinei muito mais com esse combo aqui, então eu sei que realmente ele funciona, tá? Vamos pegar aqui o cara aqui, ó. Ô, meu Deus, eu tô lagado. Jogar lagado é complicado, tá, rapaziada? Ah, eu tenho que aprender a jogar com minha raça de novo, tá? Beleza? Aqui a gente já vai jogar aqui, ó. Ué? Por que não tá saindo um ataque, rapaziada? Ah, mano, olha isso, cara. Eu levei o cara lagado. Vamos pro próximo server, rapaziada. Esse aqui não dá. Pronto, achamos um PVP contra um Doggy. Eu acho que a gente vai estar enfrentando ele, tá? Como é um desafio a mais, o cara tá enfrentando um Doggy, né? Todo dia que a gente acha um Doggy pra enfrentar. Mas olha esse dano, rapaziada. Pegamos. Ah, mano, que hora que o inimigo vai pro lado, rapaziada? Eu ainda não entendo. Se bem que ele é mobile, né? Então pode ser por isso também. Qualquer coisa a gente usa ou outra variação, tá? Ok. Aqui eu consigo escapar de boa. Jogar com esse daqui. Hum, ok. Tá. Eu aprendi bastante coisa depois que eu comecei a treinar com a Portal, rapaziada. Porque, nossa, a Portal é muito quebrada. Descobri muita coisa sobre ela. Eu ainda pensei e a gente tá utilizando a Sandy, né? Eu não sei. Talvez eu troque pra Sandy ainda depois. Mas a ideia é que a gente utilize esse combo aqui. Hum... Ativar minha racinha aqui. Aí a gente consegue escapar dele de boa. Boa, pegamos. Vamos pegar aqui de novo. Mas é porque também esse lag tá matando, rapaziada. Olha isso. Aí não dá pra jogar, não. Oxe, o cara ainda ativou a raça. Meu Deus do céu. Mas boa. Provavelmente a gente leva o milho de F. Aí, rapaziada. Tive que vir pro segundo Cia porque tava muito lagado, cara. Aqui a gente vai ter uma certa vantagem. Então, vamos lá. E eu chamei uns carinha do meu servidor, rapaziada. Inclusive, o servidor meu tá aí na descrição. Então, entra aí no meu servidor. Ok, vamos lá. Me fala que esse carinha aqui é muito bom. Então, vamos BRP contra ele. Provavelmente eu vou morrer, né? Não tem muito que eu possa fazer. Mas a gente pode muito tentar, né? Ok, ele conseguiu escapar do meu combo. O problema é que o portal consegue escapar do meu combo, rapaziada. Mas eu tenho aquela carta na manga. Pegamos. Hum... Ok, ok, ok. Ele me deu bastante dano. Calma aí. Oxe, eu tô sem aqui, rapaziada. Assim eu não vou ganhar nunca pro cara, né? Pronto aqui, ó. Vou jogar com esse. Ele sabe que ele ia ruxar em mim. Ah, ele acabou indo pra cima. Ok. Boa. Tentar jogar com isso aqui. Ok, não consegui. Beleza. Uma coisa também que é bom, ó. Bem da hora a gente tá fazendo. É isso daqui, rapaziada, ó. Jogar assim. Porque aí ele não consegue ver o meu ataque. Isso é tão interessante, tá? Eu vou só um pouquinho pro ar aqui. Vou pular pra cá. Acabou. Eu vou esperar a minha raça só pra quando ele me atacar, ó. Tipo agora. Eu vou usar porque pode ser que ele me acerte. Ou ele não conseguiu acertar, ainda bem. O bom é que, tipo assim, os combos são muito OP, rapaziada. Mas são muito difíceis de estar utilizando também. Ou seja, é bem complicado. Ok, ele se escondeu. Ok, vou luchar nele. Boa. Tentar pegar com esse. Não consegui, rapaziada. Mas ele já tá muito miado, cara. Que é isso. Ainda bem que eu encontrei uns carinha muito bons pra tá treinando, rapaziada. Isso é bom, tá? Eu quero que entre mais pessoas boas no meu Discord. Que nem esse carinha aqui. Vamos lá ver o... Aita. Aqui eu vacilei. Vou até me esconder aqui depois dessa. Não posso fazer muita coisa. Ah, mano. Eu tenho outra variação do combo também, rapaziada. O que eu posso tá fazendo? Aqui, aqui. Ele não conseguiu me pegar. Me esconder aqui. Boa. Só que eu vou ter que pegar ele no caso com a sugita, tá? Aí sim a gente faz a outra variação do combo. Eu tenho que aprender a fazer várias variações. Porque se eu quero escapar de um, eu tenho outra carta na manga, né? Aí fica da hora. Eita. Nossa, como é que isso não pegou? Como é que eu tô pegando uns caras muito meta? Os caras tão com um combo parecido com o meu. Então isso é bem da hora. Boa, pegamos. Não, mano. Como é que não pegou isso, cara? Mas aqui. Agora eu vou fazer o outro combo que eu falei pra vocês. Pera. Boa. Ele vai lutar em mim? Ah, mas ele conseguiu acertar, rapaziada. Poxa. Bom, vamos fazer de novo. Uma hora eu vou acertar esse combo. Quer dizer, o outro já acertei uma vez. Boa, acertamos. Boa. GG, rapaziada. Nossa senhora. Pronto, rapaziada. Encontramos aqui outro PVPzinho. Então, só bora. Tá. Como vocês viram lá, eu treinei com aquele carinha. Inclusive, a gente já tava 2 barra 3. Eu vou até explicar pra vocês se vocês acham que eu perdi pra ele. É não, mas realmente eu perdi, tá? Mas foi porque eles estavam fazendo guerrinha. Tava sem player contra mim, rapaziada. E também, né? Não tem como o Jojo ganhar. Mas ok. Já que eu achei esse PVP aqui, ó. Tentar pegar ele aqui. Boa, ok. Acabei que eu não consegui pegar. Mas ele já tá muito miado. Olha a vida dele. Mano, essa espada minha tá quebrada demais, rapaziada. Vamos jogar com esse aqui? Ver se ele passa por cima? Não. Acabou que ele não passou por cima. Ok. Aqui não tem muito o que eu fazer. Vou só jogar com esse aqui. E esse daqui. Não vai cair não, cara. Que isso? Mano, quase não cai. Que isso, rapaziada? Mas boa. GG, eu acho. Ué. O cara não foi de F. Ah, inclusive, meu pingue melhorou do nada. E mano, depois que eu treinei com aqueles caras... Sério. Eu aprendi muita coisa, rapaziada. Eu nunca joguei tão sério assim na minha vida. Calma, calma. Provavelmente eu vou aprender, né? Com os caras que jogam basicamente 24 horas, rapaziada. Não tem muito o que o Jojo fazer. Eu jogo, sei lá, 30 minutos por dia. Ou algo assim. E cara... Ah, uma das coisas que eu aprendi foi isso aqui, ó. Mano. Nossa, tem um cara me atacando aqui. Que isso? Mano, o cara me ativou raça. Ô, louco. Parabéns. Vamos jogar com a pergunta aí, tá? Vem que esse cara tá skill. Então, o que ele vai fazer? Hum, ok. Eu não sei se eu acertei. Eu acho que eu acertei, mas não aceitei. Calma, vamos correr aqui um pouquinho agora dele. Porque olha o dano desse cara. Meu Deus do céu, cara. Será que ele vai pedir pra mim de raça, rapaziada? O bom é que esse cara aqui, seu nome, ele tem 11 milhões. Então ele sabe jogar, tá? A gente vai ter um sério de um problema aqui. Ih! Nossa, esse negócio é muito bom que eu aprendi, rapaziada. Na moral. O negócio é quebradinho. Quer dizer, não sei se é muito útil em PvP, não. Mas, dá pra gente brincar um pouco com esse negocinho aí. É, errei de novo, cara. Meu Deus, eu devo ficar mais longe, rapaziada. Por isso que eu tô errando. Eu não posso ficar tão perto, assim. Ih, o cara vai correr de raça V4. Não é possível. Não é possível que o cara vai correr de raça V4. Calma aí, boa. A raça V4 parece que acabou, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que acabou realmente, tá? Tá, tá, eu tava treinando aéreo, quer dizer, skill não. Meu Deus, chamar isso aqui de skill. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu não tô chamando o negócio disso aqui de skill, não, né? Vem cá. Ah, mano, no ar eu somei ruim, rapaziada. Ai. Calma, não posso deixar que ele me pegue aqui, senão eu irei de F. Boa, pegamos. Deu um danuzinho nele. Ok. Opa, não chama. Ok. GG, rapaziada. Foi de F. Como vocês podem ver bem aqui, cara. Eu coloquei isso aqui só pra nós ver o ping, rapaziada. Isso me ajuda um pouco, tá? É bom pra mim saber quando o ping tá bom ou ruim. Assim, 114... 114, não. 140, rapaziada. É bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Ontem eu tava jogando a mais de 300, tá? Naquele primeiro vídeo lá não deu pra perceber, mas eu tava jogando a mais de 300, rapaziada. A 400. Mas depois meu ping começou a melhorar e agora ele tá só em 140, o que é bom pra mim, tá? Então, rapaziada, eu acho que a gente tá pronto. Quer dizer, pronto a gente não tá não, né? Mas não é assim mesmo, rapaziada. Tamo aqui com a TTK com encantamento muito raro e também temos a Sogita com encantamento bem rarozinho, rapaziada. Ou seja, a gente já deve tá pronto pra gente tá tentando entrar aí nessa Crew Top 1 BR, tá? Aguardem o próximo vídeo, rapaziada, que eu vou tá tentando entrar aí nessa Crew Top 1 BR, tá? Se eu não entrar, tudo bem. Acontece, né? Mas é isso. Eu acho que eu treinei bastante e foquei bastante para isso, né? Pelo menos a gente não vai passar vergonha. Eu acho, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Falou e fui. Tchau.